O meu Deus e Pai, eu me prostro diante de Ti Perdão, te peço agora, pelo sangue de Jesus Liberta-me, Senhor, e brilha-me, oh Pai Por Jesus que é o meu Rei, amigo e revidou O meu Deus e Pai, eu me prostro diante de Ti Perdão, te peço agora, pelo sangue de Jesus Liberta-me, Senhor, e brilha-me, oh Pai Por Jesus que é o meu Rei, amigo e revidou Liberta-me, Senhor, e brilha-me, oh Pai Por Jesus que é o meu Rei, amigo e revidou Liberta-me, Senhor, e brilha-me, oh Pai